E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Puta que me pariu, hein? Vídeo passado de Expeditions Rome, hein? Caralho, que surra que a gente tomou dos gauleses, cara. Gauleses, vai lá. E, cara, o jogo tá caminhando pro final, pelo que tudo indica. Eu tô full upgradeado aqui dos itens. Não tem muita coisa pra gente fazer. Eu já recuperei todo mundo do que aconteceu no vídeo passado. Vamos colocar uns personagens aqui no... No lá, Vacuum, pra eles ficarem mais amigos. Nossa, aê, pronto. Seguinte, vamos falar com os personagens aqui. Obrigado por me enviar esses esqueletos que a gente encontrou. Eu fiz uma lista de materiais necessários. Quando você tiver um momento pra ir sobre isso. Fala a boca. Tá, bora ver aqui o que a gente tem aqui pra fazer. Eu vou fazer a coroa do Mitridates, vai. Pra colocar em algum personagem... Tancão. Tá, beleza. Faca de arremesso nível 3 é importante. A bandagem não tem nível 3. Jarro de fogo grego. Eu vou fazer mais. Bora aí se eu não fazer mais nada não. Upgrades aqui. Não tem muito upgrade pra gente dar, né? Vou dar upgrade nisso aqui, vai. Nessa roupa aqui. Armadura boa, básica. Upgrades. Ah, não. Não tem muito. Vou dar upgrade nessa faca aqui. Nessa espada aqui. Parece ser boa. Esse arco é merda. Não vou dar upgrade, não. Tá, seguinte. Vamos colocar o nosso ferreiro aqui. GG. Vamos falar com os nossos amigos. Vamos ver o que o Bess acha da surra que a gente tomou. Nós. Você é o que nos levou a ir para essa caixa. O resto de nós apenas seguiu. Mas não importa. Mesmo sabendo que era uma caixa, eu teria feito a mesma coisa. Nós temos mais de chuvas mais. De vez em vez em vez em vez em nós, nós levamos nossas vidas e rolai as peças. Um dia, nós estávamos para rolar o cão. E agora o dia chegou e foi. Caramba, é legal saber que o Bess teria ido com a gente de qualquer jeito naquela emboscada. Vamos falar com a Deianeira. A Deianeira não tem armadura, né? De modo história. Você suspeitou alguma coisa de Ambiorix? Ambiorix é um homem. Com muito poucas exceções, eu sempre... A gente espera o pior. E você? Eu espero que você não se sente culpado. Ah, mano. Ah, mano. Eu levei vocês para uma armadilha. Se não fosse intervenção divina, nós nunca teríamos saído de lá vivos. Não há desculpas em você. Ele nos deu a culpa com seu cara amigável e seus pequenos gestos de ajuda. É, o Ambiorix enganou a gente bonito. Fudeu a gente ali, mano. Comeu o nosso rabo. Vamos pegar umas estratégias aqui novas. Balista. Eu vou pegar uma Scorpion, né? Não é Balista, é Scorpion. Flanco direito forte. Flanco direito... Esse aqui é o melhor. 20% de agressão. Catapulta é muito bom. Tenda médica. Tenda médica é mais importante. Vou pegar mais uma... Mais uma Scorpion. Beleza, acabou. Vamos conversar com o Kaizo, ver o que ele acha. Aquele duas... Aquele cachorro... Duas caras filhos de um cachorro, o Ambiorix. É, mano. É, eu fiquei surpreso que o Lurco não matou a gente, né? Você deve ter algum outro plano para nós. Mas eu vou ficar surpreso se eu puder ver. É, beleza. É, os Companions entenderam. Ninguém me culpa de fato. Ninguém me culpa de fato pela emboscada. Vamos... Vamos... É... Dar Replenish nos itens aqui. A gente gastou item pra caralho lá. Free, 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 free. Gente, chamam todos os itens. Vamos falar com o velho aqui. E aí, velho? Dominate. Aquele bastardo. Pensei que ele fosse nosso amigo. Beleza, mano. Nossa relação com o Lurco... É uma relação de benefício. O Lurco que é algo. O Lurco tá usando a gente pra alguma coisa. Eu até agora não descobri o quê. Cadê a Cálida? Ué, mano. Cadê a Cálida? Cadê os personagens pra eu poder conversar? Que estranho. Aqui tá o Béstia. Será que eu... É. Ah, ué, legal. Ah, é verdade. A gente tinha uma missão pra fazer uma arma lendária. Não tinha? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem essa... Esse pedaço de lança. Vamos no ferreiro da cidade. Tem uma cidade que tem um ferreiro que provavelmente tá ligado nessa... Nessa lança. Eu só tenho que lembrar qual cidade que é o cara. Qual tribo que é o maluco. Onde ele fica. Eu me lembro que era pra cima, provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui. Ahn... Não é aqui. Aqui é um observatório. Ahn... Rapidinho, cara. Eu acho que é aqui. É nesse vilarejo aqui. Vamos no vilarejo. Opa, um acampamento. Não vou pegar nada do acampamento, não. Vambora. Tá, eu preciso conquistar os territórios. Eu não vou mandar meu exército nos lugares ainda, não. Eu preciso conquistar outros lugares. Primeiro. Peianeira tá curada. Opa. Vamos lá. Vamos entrar no vilarejo. Não. Não precisa de tanta gente assim pra... Ah! Os personagens que... Não, não, não. Pensei que o personagem tinha sumido que ele tava sendo curado. Mas os personagens que tão sendo curados eu conversei. Eu conversei. Estranho. Vamos conversar com o ferreiro da cidade, que ele provavelmente sabe de onde que é esse pedaço de lança. Lança perfume. Olha, galera. Tô brincando, hein. Não usa droga, não. E aí, maluco? Eu esperava que você iria voltar, se você quiser. Eu preciso de alguma informação. Eu achei esse pedaço de ponta de lança de prata num lugar. Você sabe como reparar? Deixa eu ver. Eu já ouvi disso. Isso é um pedaço de lança, que pertence ao homem que você chama Olindicus. Não há dúvida. Ele é um rei, longe do sul, que rebelde contra a Roma. Hum. Como isso caiu nas mãos da Helweti, eu pergunto? Eu vou te mostrar como reforgar o lança. Mas você deve pagar-me por o conhecimento. Eu vou usar o dinheiro para ajudar a alimentar as pessoas dessa vila. Beleza. Eu vou pagar mil pra ele. Eu vou te mostrar como reforgar o lança. Mas você deve pagar-me por o conhecimento. Com essas instruções, nenhum smith worth de salto poderá restaurá-los. Caralho. Beleza, ele me deu os esquemáticos pra poder forjar a lança. Vamos ver os personagens que estão na párea aqui. Que item você tá usando, irmão? Ah, os elmos que a gente tem aqui, eles são bons, mas é tipo... É só a armadura que dá as roupas do ato. O ato 3, no caso. Vamos lá. Vamos voltar lá pra nossa... Nossa guarnição. Eu não vou mais ficar capturando todos os lugares, não, sinceramente. Deixa eu vir aqui... Dá pra vir aqui em cima? Não. Se eu tiver vir aqui em cima, eu vou ter que dar a volta, cara. Se eu quiser vir aqui. Ah, uma pedreira, mano. Vou botar meu exército pra fazer uma estrada aqui, mano. Fazer uma estrada é importante. Vamos lá. Cachoeira... Não, movando. Vambora. É bom que se faça uma estrada aqui. Aê, boa. Agora todo mundo anda mais rápido. GG. Vamos botar pra forjar essa lança... Essa lança lendária. Cadê o nosso ferreiro? Vambora. Que lança é essa, mano? Uai, não apareceu? Ah, eu tenho que usar. Eu tenho que usar o esquemático, né? Lança de olíndicos. Olha... Cara, que lança foda. Se um ataque com essa arma levar o alvo a 20%, ele instantaneamente dá um lethal takedown. Caralho. Beleza. E ela é uma pike. Ela é uma lança de duas mãos. Caralho. Vamos lá. Cadê o nosso ferreiro? Vem pra cá. Disgrunted. Ah, volta pra cá. Continua recrutando soldado. Continua pegando coisa aqui. Arsenal. Tem você. Pronto. É isso, mano. Botar pra fazer a lança. E vamos continuar conquistando a galha. Espera, cadê os outros personagens? Cadê a cálida? Sumiram os personagens. Não tem como falar com eles mais. A Julia cálida sumiu. Normalmente ela ficava pelos muros do lugar. Ah, ela tá aqui, ó. Vou falar com ela. A gente não falou com ela sobre o que aconteceu antes. Eu fui um tolo entrar na armadilha de ambiórix. É o seu trabalho esforçar e manter alianças. É o meu trabalho esforçar e agarrar informações para que não nos abençoe a nossa morta. A verdadeira culpa por esse erro está com mim. Eu estou só agradecida por que, por algum milagre, nós saímos de lá vivo. É, mano. Todos nós aprendemos dos nossos... Erros, né? Eu espero, porque a nossa sobreviva, esta vez... É, ela tá certa. Quer dizer, mais ou menos, né? Ela diz que a culpa também é dela porque ela poderia ter ido na frente visto que era uma armadilha. Mas se eu tô comandando e não percebi... Não botei ela nessa posição... A culpa é nossa, né? Do jogador. Não apenas dela. Da personagem. Bom, é aquela parada, né? Vamos continuar nossa conquista pela galha aqui. Vamos vir pra cá? Pra baixo tem lugar pra dominar? Não tem lugar pra dominar aqui embaixo. A lança ficou pronta. Cadê a cidade inimiga aqui? Vingança dos javalis? Ah, mano. Bora lutar com eles, vai. Beleza. Um cara se machucou. Pronto. Geral se machucou. E a gente ganhou comida pra caralho. É fudido, mano. Enemies on the move. Beleza. Vamos pagar um dinheirinho. Tá, aonde os inimigos vão atacar? Eu odeio isso, cara. Ah, vai atacar aqui embaixo? Beleza. Vamos mandar uma guarnição pra cá, pra baixo. Olha a merda, cara. Isso estragou nossos planos, cara. De dominar a região aqui. Mas beleza. Enquanto os inimigos estão vindo pra cá... Vamos explorar, então. Na real tem que botar os personagens pra se curar, né? Agora que tá todo mundo fodido. Vamos lá. Esses minigames aí de... De machucar os personagens é foda. O do Egito lá da cobra. Esse daqui do javalis vindo pra cima da gente. Eu decidi matar o javalis. Enfrentar eles por causa da comida que a gente ganha. Podia ter só ignorado o javalis. Fica aqui você. Fica aqui você. Pronto. Recupera os três. Vai levar pouco tempo. Vambora. Ah, galera. Lembrando... Lembrando, eu posto três vídeos por dia, tá? Três vídeos por dia, um meio-dia, um quatro da tarde e umas dez da noite. Então fiquem ligados aí. E mete aquele likezão. Caramba, cíneros e teianeiros já se curaram. The calling card? O que é isso? Ah, mano. Beleza. Os caras da Vixen invadiram o nosso acampamento e feriram alguém. Olha a merda, cara. Feriram justamente o nosso cara da lança. Tá, vou tratar esse maluco. Pronto. Deixa tratando ele. Vamos vir aqui dar a volta aqui e conhecer essa parte aqui do mapa que a gente não tinha conhecido antes. Olha, essa mina aqui era minha, cara. Essa mina de ferro aqui eu não conquistei ela, por quê? Tá, pra cá não tem mais nada, né? Um desvio. Nossa, alguém vai se machucar. Puta merda. Toda hora alguém se machuca, cara. Tá, triagem. Pura esse maluco aqui. Não, peraí, caralho. Começa o tratamento, vai. Aí. Ô, porra. Aí. Uai. Ah, tá. Tá todo mundo se curando agora. Ah, vamos direto pra cá. O inimigo vai vir com o exército até aqui. Ele vai... Ah, ele tá vindo dali de cima. Agora eu consegui enxergar de onde o inimigo tava vindo. Nos outros vídeos eu não conseguia. Vou colocar você. Vai dar tudo certo. Qual formação? A agressão. A gente tá na vantagem. A agressão está se juntando. Como vamos proceder? Ahn, beleza. Vamos atacar com tudo, mano. Na real. Vamos a uma torre de cerco. Beleza, os caras estão atacando a gente com o cavalo. Vamos repelir. Vitória. Tratos feridos. Beleza, tratos feridos. E invade o território dos caras agora. É isso, mano. Beleza. Dominado essa região, a gente vai pra... 10 de 13. E vai ficar falta... Caralho, que exército gigantesco. Caralho. Vamos lutar safe, então. Caralho. Vamos lá, defesa. Vamos atacar... Vamos espalhar geral pra aumentar a nossa defesa. Caralho. Tá, a linha do inimigo tá quebrando. Player Aggression. Enemy Manpower. Power... Cara. Dividir e conquistar, mano. Ou charge de cavalaria. Eles já estão com a moral zerada, mano. Vamos dividir e conquistar. Boa, vitória. Cacete. Velho. Recruta a gente. Discurso triunfante. Vamos recrutar uns caras, vai. Caralho, que batalha fodida, mano. O exército inimigo, ele era muito... Muito grande. E a gente tomou o lugar, beleza. E a gente ganhou uma missão de pacificação. Vamos falar com o Primo Spillus. Na real, vamos... Pronto. Tem uma pedreira aqui. Que a gente pode fazer estrada pra cá. Mas vamos tomar aqui. Vamos colocar uns caras aqui. Cara, tá todo mundo machucado. Sai da triagem. Sai da triagem. Bota geral pra se curar aqui, mano. Que droga. Tem você aqui. Tem você aqui. Quem mais tá machucado? Só esses dois tão machucados? Aparentemente só os dois tão machucados. Ah, vamos lá conversar. Cala a boca, maluco. Me assustou. Vamos vender uns escravos que a gente tá sem? Sinceramente, eu preciso de dinheiro. 1.970. Vai que a gente precisa de dinheiro. Vamos lá. Vou vender uns 40. Deixa eu ver. Tamo rico de novo. Tamo 5 mil. Foda-se. Vambora. Vamos conversar com o cara. Pegar a missão de pacificação. Não, porra. Ah, meu Deus. Os caras vão queimar. Qual os termos deles? Meu Deus, vamos lá. Vamos pegar. Vamos lá lutar com os caras. Esses caras não podem ficar ameaçando a gente, não. Ah, quem é que tá ferido? É o cara da lança e é o varo. Waro, né? Em latim. V tem som de W. Aberto. Vamos pegar a nossa lança. O elmo do Mitrida, diz. Tá, vamos lá. É uma Pike de duas mãos. Quem é Pike? Esse cara aqui. Mas esse cara tá usando um cajado. Vamos equipar a lança nele. A lança talvez seja melhor. Nossa, que lança bonita. Tá, isso aqui faz o quê? Marking Strike. Isso aqui... Arranca escudo? Hum, isso é interessante. Isso aqui... Quebra escudo? Deixa eu pensar aqui. Shield Trust. Não, eu vou tirar isso aqui. Eu vou pegar... Lance Charge. Isso é bom, mas eu não quero isso agora. Extend. Isso dá dano em três hexes. Isso aqui é bom. Isso aqui eu vou tirar... Eu vou colocar um kit basicão de habilidade nele. Eu vou colocar o Lance Charge nele. Beleza. Agora ele tem um Charge. Ele tem coisa pra acertar de longe. É isso aí. Tocha nele? Não, não precisa. Esse cara é médico? Sinceramente, eu não sei as skills dele. Não, ele não é médico. Ele tem só essa habilidade aqui de cura. Beleza. Tá bom. Vou colocar o Elmodometridates no nosso personagem aqui, Tancão. Beleza. Ele tem todas as resistências up. GG. Esse nosso Triarus aqui tá fudido. Tá machucado. Vou colocar esse cajado nele. É, vai demorar um pouco pra ele se recuperar. Vamos lá. Vamos lá fazer a missão de pacificação da região. Missão de pacificação da região é... É importante pra gente ganhar um setor. Senão a gente não consegue conquistar. Beleza. Cadê a missão? Tá, ali do lado. Fortification Cave. Vambora. Quem eu vou botar pra liderar o grupo? Vamos ver. O Kaizo é interessante. Tem a Neira também. Eu vou botar o Kaizo. Ele é leal. O você vai de arqueiro. Ela não pode ir, né? Vai você de Triarus. Veles. Vai outro arqueiro. E vai outro assassino. GG, mano. Vambora. Eu queria levar esse cara aqui, mas ele tá ocupado. Foda-se. Cara, já começa assim? Beleza. Tá. Tem que derrotar 12 guerreiros gálicos pra fazer eles recuarem. Caralho. Tá, fica aqui em cima. Arqueiro. Dois arqueiros. A gente tem. Tem civis aqui, mano. Caralho. Tá, vambora. Tá, vamo lá. Isso aqui é barril de óleo? Vou tacar fogo no barril de óleo. Muito bom, mano. Vou tacar fogo nesse outro cara aqui. Tem como? Acho que tem como tacar fogo nesse outro cara aqui. Se fuderam. Se fuderam. E se eu desse dano em área aqui? Acho que eu pego quase todo mundo aqui. Pera, deixa eu pensar aqui. Eu preciso atirar naquela xamã ali. Naquela druida. Senão ela cura os caras. Porra. Perdeu vida pra caralho. Beleza. Não morreu. Mas perdeu vida. Tá. O nosso assassino... Vamo dar um dano no maluco aqui? Ah, mano. Então ele pisou na trap. É um verme mesmo. Tá, vamo lá. Ativou. Vai slink ataque. Matou o cara. Boa. Maratona. Maratona vai servir pra gente vir aqui, ó. E comer o rabo dos caras aqui, ó. Ah, mano. Pisou em outra trap. Vou matar esse cara aqui. Aí é foda. Não morreu, cara. Vou recuperar os pontos. Pronto. Morreu. Que merda. Vou correr pra cá pra baixo agora. Tá. Eu preciso correr pra cima dos caras agora, né? Vamo vir pra cima do arqueiro. Tá, esses assassinos aqui não tem pra onde ir. Vai ter que ir pra cima também. Não tem maratona, né? Droga. Deixa eu ver aqui. Vou tirar veneno desse merda aqui. Pra ele não se fuder. Tá bem, tá bem, tá bem de saúde. Vou buffar geral aqui. Cara, não tem como ir muito longe, cara. Vou tentar ir muito longe. Eu me fodo, né? Vou ficar atrás do cara, então, pra ele não ser flanqueado. Eu vou mover os arqueiros pra cá pra baixo. Acho que seria a decisão mais inteligente aqui. Posiciona geral aqui. Vou passar o turno só. Vambora. Esses caras no fogo... Ah, morreu. O druida morreu. Entraram em choque os inimigos. Entraram em choque e começaram a se matar. Ih! Atacou o cara ali embaixo. Estou se amando. Nós vamos defender essa área. Nossa, sério, mano? Tá com a tocha aqui. Acabam em choque. Eles vão vir. Põe algum lugar para esconder. Beleza. Nota a mulher aqui. Perfeito. Esse cara aqui pegando fogo se fodeu, né? Vamos vir pra cá. Cara, pisei em outra armadilha, velho. É foda. Porra, não morreu. Caralho. Toma. Tem aqui. Ativa dodge. Não, peraí. Ativa chip shot, mano. Overpower não crita, né? Tá. Sneak, ataque e crita, se eu não me engano. Morreu, boa. Tá, vambora. Vamos subir. É só vir pra cá, mano. Os caras vão ter que dar a volta pra enfrentar a gente. Esse fogo aqui não vai apagar, né? Eu não vou conseguir me curar. É, tirar esse fogo de mim. Caralho. Ah, tem como? Boa. Removiu o fogo. Vambora. Vem pra cá você, arqueiro. Vem você pra cá. Se os inimigos derem a volta, a gente mexe flecha na cara deles. Beleza. Falta matar cinco, cara. Eles tão se matando lá dentro. Beleza. Vamos lá. Chip shot. Sneak, ataque e não vai dar dano. Boa, morreu. Vamos dar a volta nos caras e matar o arqueiro aqui desse lado. Vai lá. Tomara que não tenha armadilha. Tomara que não tenha armadilha. Tomara que não tenha armadilha. Não tem nenhuma. Boa. Porra, não tem nenhum inimigo aqui. Tá, vou ativar essa parada aqui caso o inimigo andar. Caso ele ande, ele toma flechada na cara. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Em geral aqui, mano. Não tem essa não. Pula aqui o arqueiro. Vou acertar o cara lá dentro. Pronto. Flecha de fogo. Agora volta pra não se fuder. Volta pra cá. Morreu, otário. Falta só três. Esse cara vai tacar fogo na gente. É um filho da puta lá. Porra. Caralho, mano. A vida máxima do personagem tá toda na merda. Não tem o que fazer. Tudo bem. Você pode me ajudar se você quiser. O fogo não saiu. A primeira porrada que ele tomar, ele cai no chão. Eu acho que eu posso vir aqui atrás pra gente pegar esse cara do escudo aqui. O certo seria isso aqui. Vem aqui. Achieve. Sneak ataque? Sneak ataque não vai matar esse maluco. Tá, deixa eu pensar. Boa, morreu. Morreu, mano. Morreu. Recuperei foco. Mandar geral dá a volta, mano. É o jeito. É o jeito. É o jeito. Aqui. Ah, consigo acertar o arqueiro daqui. Olha só, cara. Olha o range dessa porra. Boa, tomou. Eu mato ele no próximo turno. Falta matar só mais dois, daí eles fogem. Nossa, jogou a lança. Ai. Caralho. Eu não posso continuar sem a ajuda. Olha comigo. Você está bem. Fute agora. Caralho. Caralho, furou o maluco. Caralho, o fogo está dando muito dano, cara. É algum buff isso? Que porra é essa? Vou matar esse cara aqui no chão. Vou tacar faca nesse druida. Toma. O arqueiro mata. Puxa, não vai matar. Será que eu consigo marcar? É melhor eu tentar matar o druida. Não gritou, infelizmente. Mas deu dano. Cara, se eu passar aqui, eu vou passar pelo fogo. Olha a merda, cara. Vamos vir pra cá. Será que eu mato ela? E dá certo o flash no outro cara? Vambora. Eu sempre confundo ela, mas é ele. Ah, vamos vir aqui. Não dá pra fazer nada por esse cara aqui, infelizmente. Não tem como remover veneno, nem nada. Dá pra usar isso aqui nele. Dá pra usar o paninho nele, ele se cura no próximo turno. Cara, eu vou vir aqui pra baixo. Se eu conseguir passar pelo fogo, eu vou ficar muito feliz. Vamos vir pra cá, pra baixo. Tem muito o que fazer. Ah, beleza. Eles estão se matando. Oh, passou pelo fogo. Oh, passou pelo fogo. Oh, você vai defender essa área. O fogo apagou. O que? Por que o fogo apagou? Por que isso está acontecendo? Beleza, o fogo apagou. Acho que dá pra matar esse cara aqui mesmo, mano. Oh, a gente mata... Dá pra matar esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte. Cheave. Anda pra cá. Dá sneak ataque nele. Aê. Acabou, mano. Usamos paninho pra curar. Acabou. It's over. Beleza, pegar loot. Não tem muito loot aqui, né? Sinceramente, é tudo pedra e dinheiro. Não é como se a gente fosse encontrar uma arma lendária. Olha, o remédio é bom. O remédio é importante. Dá uma olhada aqui nos itens. Ah, uma roupa destruída. Esse jogo ficou muito fácil. No momento em que eu catei todos os itens lendários do jogo, ele ficou fácil. Vambora, mano. Foi conquistado o setor. Dez de treze setores. Agora a gente tem que fazer aqui, ó. Estrada. Opa, uma mensagem. É, os caras não confiam na gente. Nós não podemos entender o que a causa que eles têm dado para estarmos tão cautivos. Vamos ver o que o reino dos reis nos escreveu. Eu tenho boas notícias para você. Na verdade, você poderia dizer que eu tenho a melhor notícias para nós. Me conhece no lugar usual onde nós conduzmos essas reuniões. Nós temos um negócio urgente para cuidar. Depois disso, você não terá razão para atacar meus pessoas. E eu não terá razão para você mais matar. Oh, louco. Cara, pode ser que seja outra emboscada, mano. Sinceramente. Vene, Vire e Vixie. Ah, é a Vixie. São os caras da Vixie, porra. Com certeza são os caras da Vixie. Esse cara com certeza vai tentar me trair, mano. Não é possível. Só tem traidor na galha, mano. Vamos equipar as facas novas no Bestia. A faca de arremesso. Nível 3. Eu não sei porque eu coloquei aquele veneno nele, sinceramente. Vou tirar essa tocha. Vou colocar jarro de fogo grego no arqueiro. Vou colocar o elmo nele. Eu acho tão legal esse elmo de romano. Tá, vamos só conquistar esse lugar aqui. Fez a estrada. GG. Bom, vamos lá conversar com o Verkin. Nossa, o nome desse cara é incrível, né? É maravilhoso. Vamos lá conversar com o cara. Eu não quero ver isso aqui, mano. Vou vazar daqui. Mina de ferro. Vamos pegar os lugares tontos aqui. A legião ainda tá ocupada. Ah, não tem mão de obra. Beleza. Não tem escravo. Vou pegar uns aqui. Pô, chegamos. Bem geral, mano. Bem geral junto. Vambora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos se encontrar com o Rei dos Reis. O que será que ele quer com a gente, cara? Bem geral. E, espero, pela última vez. Ah, mano. Salve, guerreiro. Rei da Galha. Acredite em mim. Eu não estou gostando do meu... Da minha estada aqui. Eu ficaria feliz em sair daqui. E eu estou feliz de ouvir isso. Conhece meu novo amigo. Flavius. Ele é um pequeno co-oporativo. Um pouco chique, no primeiro. Mas, surpreendentemente, poderoso dar oportunidade e encorajamento. Me ajuda. Eu sou um cidadão romano. Esses barbarianos estão torturando-me. Ih, mano. Ah, esse cara deve ser o cara que eles estavam torturando para saber quem é que foi que mandou matar minha mãe. Tortura é uma palavra burra. Nós... Como você diz? Convinci-lo. Criativamente. Ele trabalha por um homem que eles chamam Umbra Magna. E parece que essa pessoa foi responsável por o ataque na sua vila. Ah... Então, ele foi o cara responsável. Uma observação astuta e uma razão razoável. Depois de uma torta mais vigorosa de perguntas, nosso amigo querido produziu um nome de verdade. Félix Hadrianus. Você nunca ouviu desse cara? Quem é Félix Hadrianus? Félix Hadrianus. Félix Hadrianus. Por favor, acredite-me. Esses barbarians são deceitfuls e cunhantes. Você tem que salvar-me. Nós não tínhamos nada a ver com o ataque na sua vila. Nada. Cara, por que esse cara mentiria? Porque ele é um barbarian. Por favor, olhe o que eles fizeram para mim. Agora que eles estão no lado da guerra na sua vila, eles fariam qualquer coisa para nos deixar. Isso é verdade. Eu faço muitas coisas para acabar com esse conflito. E isso deveria ser claro que eu não comecei. Cara, será que ele está mentindo para a gente? Quem começou isso? Quem é nós? Eu não tenho nada a ver com esse maluco aí. Ele pode muito bem ser da Vixie. Agora você tem minha atenção. Os caras querem me matar então, beleza. Eu pensei que isso poderia fazer. Eu sempre imaginei que isso me levaria direto a Vitellius Lurko. Agora que Félix Adrianus saiu de qualquer lugar que ele esteja, sei lá. Saia do nada. Isso ainda pode levar a Vitellius Lurko. Menos como ele sempre tem outros para fazer seus atos deus. Seja longe do maluco e você não vai rir como maluco. Félix Adrianus parece ser o cara que trata com a maluco específicamente. Eu não me lembro de lidar com esse tipo de pessoa. Por que ele atacaria a minha vila? Você parece que tem um maluco por fazer inimigos poderosos. Precisamos descobrir quem está mantendo esse maluco. Se esse Legio 17 não responde para você, eu não sei quais ordens eles seguem. Eu percebi que eles não estão atacando seu consul ou seus homens. Tentaram me matar com mercenários da Galia. Deve ter sido o Lurko que fez essa merda. Você parece ser apenas um modo para um nome. Algumas pessoas sempre encontram formas de prosperar em caos. Não importa quem ganha ou perde. Félix Adrianus. Será que é o nome real dele? É engraçado que você deveria dizer isso. Nós temos interceptado uma mensagem que ele provavelmente desejou para a sua consul. Foi signo M. Não há ideia do que isso significa. Você acha que tem uma significação religiosa para essa Rua? Olha... O que faz você pensar isso? Eu tenho razão para acreditar que esse Hadrianus era um homem de Deus na Rua. Caralho! É um símbolo para milhares de sistemas numéricos. Os números frequentemente têm uma significação mágica. Mas talvez seja só isso. Um símbolo para esconder por trás. Hum... Posso... vou... Não é um pouco conveniente você pegar um homem com toda essa informação? A guerra é tudo sobre esperar para o momento oportuno e saber o que fazer quando se apresenta. Não é sobre ser sorte. É tudo sobre o que você faz quando você está sorte. Os meus homens têm capturado e interrogado escolas de romãs suspicióis. Esse aqui se tornou a ser um pão de noite. Um legionário alto em esta legião especial. Beleza, eu vou assumir. Você já sabe onde ele está. Caralho, ele não sabe. O homem é adepto em esconder suas tracas. Ah... Parece que você tem um plano. Parece que essas pessoas têm uma base secreta debaixo nos nossos nosos, em Alésia. Infelizmente, nós não sabemos exatamente onde o seu lair é. Ah... Eles têm uma base na cidade do cara? Nós poderíamos. Mas esse tipo de solução pesada é inalto para funcionar. Essas pessoas são profissionais descobertas. Isso não significa que o líder deles vai estar lá? É verdade. Por isso, a nossa necessidade de atrair sua atenção. Hum... Com certeza, seu pessoal vai descobrir a base dele eventualmente. Eventualmente, como você disse. Mas essa eventualidade poderia ser mais longe do que nós gostaríamos. É, até onde sabemos eles estão em Alésia. Podemos atraí-los. Há uma maneira como os apontadores lidam com um grande pão de lãs. Tudo começa com um baita. Um que é bom o suficiente para lutar os lãs. Uma vez que os jovens se derrem do seu lair e vão apoiar o baita, os apontadores os matam todos. Todos, além de um. Esse jovem vai eventualmente se derrubar para o seu lair, revelando o lugar onde o seu pai se derrubar. Hum... Caramba. Tá, eu vou ser a Isca, então. Nós dois estamos. Porque eu acho que a sua intenção é fazer nos matarmos. Olha. Tá bom. Qual o plano? Eu proponho que nós signamos um tratamento de paz. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho. É não ser um real treaty. Nós declaramos o intenso de signar a peace treaty e convite todos os chieftos ao Alessia, onde nós vamos ter uma pequena feça para commemorar a ocasião. Como um signo de boa, os atendores vão ser unarmados. Agora, quem atacou o seu lair clearly desires a guerra entre Rome e Galia. A peace treaty would undo their efforts. To Felix Hadrianus, or whoever he's working for, this meeting will both be a threat they must stop, and a perfect opportunity to assassinate us both. Hum... Pergunta. Please hold your question. When we are dead, the consul will assume command of your legion and easily eliminate the rest of the chieftains, who, without the presence of a king, will surely be busy fighting each other. Tá bom. Eu vou ter que forjar a minha morte, então, mano. Caramba, mano. Cara, esse é um plano bom pra caralho, mano. Enquanto o Flavius... Ah, deixa ele trancado, vai. Como você deseja. Eu não vou perguntar, caso de o que. Eu tenho certeza que você tenha algo em mente. Tá bom, mano. Esse é o plano, então. Muito bem. Vamos proibir. Vamos embora. Próximo de Deus do... Caralho, então, o plano do cara... É... Fingir um tratado de paz, pros caras acharem que... Que a gente tá cool, tá maneiro... E depois... Fingir um assassinato, provavelmente. Teve uma hora que eu não prestei muita atenção, mas deve ser uma parada, sim. Bom. Vamos lá. Ou a gente faz isso no próximo vídeo. Tô pensando em fazer isso no próximo vídeo, galera. Beleza? Esse vídeo foi só pra gente dar essa continuidade aqui na história e ver até onde ir... E ver se a gente ia ter que capturar muitos lugares, mas apareceu uma missão pra gente rapidinho. Bom, a gente tá quase terminando a história. Falta, tipo, três setores pra pacificar. No próximo vídeo a gente continua, beleza? Então, falou!